O que mais que a gente pode fazer? Olha esse comecinho aqui do método main. O que essas linhas aqui fazem? Criar um mapa, colocar no mapa uma configuração, arquivo temporário, não sei o que, EntityManagerFactory e tal. Bom, eu concluo que esse comecinho serve para configurar o banco de dados, quer dizer, configurar o acesso ao banco de dados, por meio dessa classe que se chama EntityManagerFactory. Mas eu não preciso ver tudo isso enquanto eu estou lendo o método main. Olha só, é importante você entender que um código pode ser visto de diferentes pontos de vista. Você pode olhar para um código de maneira bem detalhada, linha por linha, ou você pode olhar para ele de maneira mais alto nível, assim, se afastando um pouco dele e buscando uma estrutura geral. Quer ver? Se você buscar uma estrutura geral do método main, você vai ver que isso daqui, esse primeiro trecho, configura o acesso ao banco de dados. Esse segundo trecho cria o JFrame, que é a janela, e começa a configurar essa janela. Esse trecho todo aqui vai criar as células da nossa lousa, e também vai associar o evento de mouse e também vai acessar o banco de dados, várias coisas que ele faz. E esse último trecho aqui prepara a janela para visualização. Então, querendo ou não, existe uma estrutura por trás desse código. O que é legal é a gente revelar essa estrutura explicitamente. E uma das maneiras principais de fazer isso é extraindo métodos. Extrair método é uma das refaturações, que a gente já fez, inclusive. A gente extraiu um método quando a gente criou esse preencher célula aqui. Esse preencher célula ficava aqui. A gente pegou esse código do corpo do método, que ficava aqui, criou um método e jogou ele lá para dentro. Isso permite que a gente possa ler o código com fluidez. Olha só, se botão pressionado, preencher célula. A mesma coisa a gente quer fazer aqui em cima. Considerando que esse trecho aqui configura o acesso ao banco de dados, não seria legal a gente enxergar ele da seguinte maneira. Configurar acesso banco, por exemplo. Em vez de ler todo aquele trecho de código. Eu não tinha falado antes, mas o Eclipse também tem uma funcionalidade para isso, que é o extrair método. É uma das refaturações que ele faz automaticamente. Botão direito no trecho de código selecionado. Refactor Extract Method. Ou então, Alt Shift M. Esse extrair método pede para você digitar um nome. Vou colocar então, configurar acesso banco. Vou dar um OK. E olha só o que ele faz. Ele já cria o método para a gente. Esse método, onde que ele está? Se eu segurar o Ctrl e clicar, eu vou para ele. Esse método está lá para baixo. Ele já tem aquele corpo lá, que era necessário. E já tem o Return, que foi adicionado automaticamente, porque eu precisava obter esse Entity Manager Factory. Olha que beleza. Então, olha só. A gente já reduziu aqui de umas cinco linhas para uma só. Você pode achar que isso não faz muita diferença. Mas, se você considerar que você fizer isso em vários trechos do seu código, vai fazer uma diferença muito grande. Imagine que em vez de um monte de linhas seguidas assim, você tivesse uma sequência de chamadas a métodos. que fizesse muito sentido, por exemplo, configurar acesso banco, criar janela, configurar janela, criar células, associar eventos às células, exibir janela. Pronto. Você entende de maneira mais alto nível o que o seu código está fazendo. Aí, se você tiver uma modificação para fazer, por exemplo, o cliente pede para você exibir a janela de uma maneira diferente. E você não conhece o código. Mas você abre o código e você vê seis chamadas e uma delas tem o nome de, um dos métodos tem o nome, exibir janela, você já sabe que é lá que você tem que fazer a modificação. Então, você deixa a modificação localizada, de maneira que é mais fácil encontrá-la, encontrar onde ela tem que ser feita e é muito mais fácil de fazê-la, portanto. Beleza. Então, já fizemos isso aqui. Configuramos acesso, criamos o método de configurar acesso banco. Poderíamos fazer isso no resto do código também.